É, o torneio da TV Antena 10. Vamos conferir, a gente vai relatando em cima do que estamos vendo os nossos atletas do torneio da TV Antena 10. O goleiro, esse de amarelo é o goleiro, viu? Pra quem não sabe, quem não conhece esse goleiro. É verdade. Olha, foi a segunda rodada da competição da TV Antena 10. O Externa venceu por 2 a 1, o OPEC. O destaque da partida foi o Ciclope. Olha aí. E ontem estava com o olheiro da seleção de Rádio TV, já gostou da partida do Ciclope. A bola sofreu um pouco também aí na partida, viu? Leandro aí, você mostra a inabilidade. Olha o cabelinho aí, você sabe jogar nada. Agora quem, o destaque foi o Ciclope, foi o destaque. O destaque. Imagina o pior da partida, quem foi? Na outra partida, Luiz, a equipe da administração venceu pelo placar de 3 a 1. Ricardo Portela se pabula tanto, dizendo que é bom jogador. Ele chegou a fazer algum gol? Fez um gol. Fez um gol. E as informações que eu obtive, que ele teve uma conversa bem séria com o Valmir e o Chimbino, no meio da deficiência, que depois dessa conversa não passou mais nada. Ah, o homem é do administrativo, né? O homem é do financeiro. Aí ele, depois dessa conversa, eles estavam realmente segurando todo tipo de bola. Aí não passava nada. E o Ari é o quê mesmo? Jogador também? O Ari é jogador. Tá jogando também. E também teve ali o árbitro ao Pardal. Se o Francisco saísse do meio pra gente ver naquele telhão. É verdade, é. Eita! Olha aí. Acabou falta ali o goleiro Cebola. Eu tô tentando ver, mas ali muito longe não dá, o Francisco não sai de bem. E aqui tá com reflexo. E aí, Luiz, diz que a pressão também foi grande em cima do árbitro, que era o Pardal. E depois o Pardal passou a ser jogador e sempre treinando o auxílio do Ricardo Portela dentro de campo. É o torneio interno da Tremio Interna 10 que tá acontecendo. E, claro, grandes equipes e grandes jogadores fazendo parte desse torneio. Tá aí o árbitro Pardal, que depois foi pro time do Ricardo. Ninguém entendeu isso também, viu? Eu vou dizer.